E, Felipe, a partir de que idade a mulher tem que fazer a mamografia? Então, isso é super controverso, né? E é uma brigalhada na literatura médica. Então, isso também é um conceito epidemiológico que confunde um pouco. Então, o exame a gente sempre vai fazer de acordo com a probabilidade de pré-teste. Esse é o nome técnico da coisa, né? Vou dar uns exemplos extremos, assim. Se eu fizer a mamografia em meninas de 15 anos, quantos cânceres eu vou pegar? Nenhum, praticamente. Se eu pegar alguma coisa, a chance de estar errada é muito grande, né? A chance do exame ter um falso positivo é muito grande. Então, existe um momento em que o exame começa a acertar mais do que ele erra. E esse momento varia de acordo com a genética da população. Então, se você pega populações escandinavas, que foram onde foram feitos os primeiros estudos, é a partir de 50 anos essa idade. A partir de 50 anos, para aquela população funciona bem. Para a nossa população, que não é escandinava, que é misturada, nos parece que 40 anos é o principal, é o ideal. É onde esse ponto acerta mais do que erra, sabe? E isso porque a gente sabe que mulheres negras podem ter câncer um pouco mais novas. E no Brasil é todo mundo misturado, né? Então, aqui a gente recomenda a partir dos 40 anos. A sociedade médica, o Ministério da Saúde às vezes põe lá 50 anos, que copia coisa do exterior e tal. Mas essa recomendação não é adaptada à nossa realidade brasileira, tá? O ideal é que a gente faça com 40. E a periodicidade aqui te recomenda anual. Tem lugar do mundo que é a cada dois anos. Aqui a gente recomenda anual. E caso tenha caso, se tiver caso na família, por exemplo, mãe ou filha, tem que ser feita essa mamografia antes dos 40? É, essa recomendação de mamografia com 40 é para mulheres de risco normal. Então, risco normal é não ter o caso na família. É uma doença que aparece ao acaso. A gente chama câncer de esporádico, né? O risco de câncer ao longo da vida da mulher, câncer de mama, né? É alto, não é baixo, tá? É uma chance em 8 se ter câncer até os 70 anos, câncer de mama, tá? E para homem ter câncer de próstata é uma chance em 6. Então, doença é muito frequente. Então, mamografia é para esse tipo de mulher que a gente está falando, que não tem história na família. Agora, a minha mãe teve história na família mais cedo. Eu tive uma irmã que teve. Então, essa recomendação possivelmente não se aplica no teu caso. Porque o teu risco não é 1 em 8. O teu risco pode ser mais que 1 em 8. Pode ser 1 em 4. Pode ser 80% se você tiver uma mutação genética. Quando você tem história na família, aí tem que ir no mastologista e investigar. Olha, quem teve câncer, com que idade, que tipo de câncer. E dependendo desse histórico, a gente pode fazer um teste genético para avaliar se você herdou alguma coisa do pai ou da mãe, tá? Algum gene que você já nasceu daquela maneira. Você não adquiriu ao longo da vida, mas você nasceu com ele. Com aquela propensão ao câncer. E aí vai mudar a nossa indicação. Para cada gene que a gente identificar é uma coisa diferente. E aí vai pegar a nossa indicação.